Não adianta fingir que não ouviu, viu, Arthur? Eu? Eu tô quieto. Ele fala que eu não pago as coisas. Falei, quase mandei a foto do Pix. Eu quero prova. O óculos. Eu quero prova de quando. Juro por Deus. Era eu mesmo? Você falou que ela não paga, Arthur? Ele falou. Tia, vamos terminar. Vamos. Você acha que eu faria algo desse tipo, um comentário desse? Acho. Mas, ô, tia, tão bonitinho. Depois eu vou pedir desculpa. Desculpa, eu fiz um comentário. Eu falei, não, não tem nada, não. Mas eu vou te mandar foto do Pix. Você acha, menina? E mandou? Não, não mandou. Você comprou presente com a sua mãe? Hã? Já comprou presente com a sua mãe? Comprou óculos. Não, não comprei. Desses assim, ó. Nossa, é lindo, né? Eu fiz dois óculos novos lá. Kela, Kela, Kalexa. Você falou o que tinha feito. Kalexa. Verdade. Agora a gente faz fofoca. Bom, já vi você ao longe, mas eu já te vi e já te vi também hoje, né? Isso. Ao longe, assim, porque você tava lá no outro ambiente. Tava sério. Ai, você fica sério, Arthur, quando você vai pra enquete. Você fica super sério. Ah, é na esquerda? Ele fica super sério. Na enquete. Tá certo. Tem que mostrar. Agora a gente não precisa ficar sério. Eu ia perguntar da superstição da tia. O que que é? Tem superstição? Opa, você tá falando que você é uma pessoa que... Entendeu? Eu logo marquei. Arthur também falou que tem, né? Eu tenho. Eu tenho. Mas a tia e o sobrinho... Qual que eu tenho? Nossa. Parece até duas pessoas numa só. Nossa. Olha, eu passo embaixo de escada. Você passa? Não é isso. Não, isso eu não me ligo. Não? E se não tem perigo, eu passo. Você não passa? Ah, eu não passo. Você passa, Arthur? Eu passo. Passa. O que mais? Eu já falei Uba. E você, que eu não vi? Arthur, você tem alguma? Você, você tem alguma? Eu tenho. No sentido de... Assim, eu tinha mais. A questão de... Se minha avó falar pra eu não ir, eu realmente não ia. Ah, então a pergunta era sua. Se praga de mãe. Também. Também. Porque eu super... Essa questão de falar... Ai, não acho bom você. Nossa, fala isso. Mas é claro. Eu não vou. Quando mãe fala e tal. Então eu tô aqui pensando, eu tenho várias pequenas, assim. É de escada, eu não tenho. Não, é. De usar determinada cor, determinado dia, eu não tenho. Mas eu tenho pequenas coisinhas, assim, que eu mesma... Sei. Por exemplo, a hora que eu saio do meu camarim pra vir pra cá, é sempre a mesma hora. Ah. Não saio nem um minuto antes, nem um minuto depois. Eu falo pro Eri, já deu a hora? Ele fala, falta um minuto. Mas é por perceção ou você acha que é por horário biológico? Funcionamento, ó. Mas você não acha que, por exemplo, lá... Porque... É... Como é que fala? Se for sair cinco minutos antes, o programa não daria... Isso, vai dar certo? Então, eu não sei. Eu sei que eu cravei esse horário e esse horário. É. É. Achei virginiano isso. Então. É, virginiano é certinho. Não sei se é a supensão. Tanto que o Eri fala, falta um minuto. Olha, que coisa. A gente já sabe. A gente já sabe. Batendo é um crachazinho de... Deixa eu avisar ela. Ó, tá na hora. Trinta segundos. A minha hora que eu determinei e que... Gente, que engraçado, né? É, coisinhas assim. Mas eu acho que isso é do humano também, né? Não vamos mexer. É, não. É. Deixa sim. Aí eu concordo. Bom, eu boto o chapelão, amigo. Agora que não tem dado certo. Vamos falar. E lá todo mundo mexe, todo mundo palpita. E quem comandou o programa, tem todo o direito de falar, é na Fazenda, né? É, Heitor. Adivinha? Tava demorando pra ele falar, meu povo? O Brito. O Brito. Apareceu. O Brito apareceu. O Brito, tá bom, lindo. Tava subido. Tava subido. O que falou ele? Ele decidiu fazer uma crônica no canal dele, no YouTube. Olha, crônica. Pra falar sobre a Fazenda e justamente todo esse caos que está acontecendo. Nessa reta final. Nossa, eu perdi umas coisas, mas eu soube que Deolene saiu. Deolene saiu. Não, aconteceu coisa. Gente, que coisa, né? Deolene saiu. E Pétala também saiu, né? Ah, vá. Pois é. Saiu. Pétala também saiu. Vamos falar disso daqui a pouquinho, porque vamos ver o que Brito Júnior tem a dizer com relação à Fazenda. Ele fez uma crônica de sete minutos. Nós vamos mostrar um trechinho. Mas, quando ele começa a crônica dele, ele fala muito ali da questão do contrato que existe feito no boca a boca das promessas para quem vai participar da Fazenda. E, segundo o Brito Júnior, ele acredita que essas promessas foram feitas para a doutora Deolene, mas que como o negócio começou a escorregar para o lado que não devia ser, justamente do público pegando mais raiva da Deolene, ranço dela, do que aceitando ela como campeã, tiveram que fazer uma maracutaia para tudo dar certo da forma que a emissora queria. Ou seja, tirar Deolene. Tirar Deolene. Que coisa. Isso é a teoria de Brito Júnior. Vamos ver um trechinho? Pela boa, eu quero ver inteiro. O que são sete minutos? É que não é. Da léa azul número sete. Ixi, meu Deus. Olha lá. Olha lá. Ai, meu Deus. É, pois é. E no final do vídeo ele faz algumas acusações no sentido de especulações, na verdade. Não chegam a ser acusações. Ele acredita que o Carelli vai rodar o diretor do programa, da Fazenda. E ele acredita que dessa vez, com toda essa situação que aconteceu nessa edição da Fazenda, vai rodar o Carelli. E ele coloca isso não simplesmente como uma questão do que ele acha, mas ele também coloca como ele acredita que para a Fazenda voltar a ter prestígio e ter um reconhecimento perante ao público e também ao mercado publicitário, seria necessário a troca da direção. E a direção porque ele conduz tudo o Carelli lá, né? Porque ele conduz as realities, né? Meu Deus, que prejuízo. Sim, do departamento. Do departamento de reais. Do departamento, né? É necessário falar que realmente a imagem está bem manchada. Não ache que é uma loucura do Brito Júnior especular esse tipo de situação, porque está manchado, gente. É inevitável, ficou feio, está desrespeitoso, os participantes não respeitam mais o programa, nem a Galisteu. Está chata essa situação. Além disso, o programa todo, essa edição, não deu para assistir. É verdade. Olha que em determinado momento a gente até se rendia e assistia, mas essa edição não deu. É verdade, é verdade. Você sabe que a audiência depois que a Deolando saiu aumentou, né? Ah, ah! Jura, Aitor? Aumentou com a saída dela? Teve um aumento, um certo aumento de audiência. Há também esse frisão de saber como o programa vai continuar. Tem essa curiosidade do público para saber como que vai continuar isso aí, sendo que está pedindo para sair e a outra também está querendo sair. Quer dizer, saiu e a pétala saiu, gente. Ela pediu para sair? Mas é o que você falou ontem. Entendeu? Não, não perdeu. O Arthur falou ontem. Tudo foi colocado em xeque. Tudo. O que pode, o que não pode e tal, não sei o quê. O contrato. É verdade. O contrato. O contrato. E a advogada da doutora Deolando, que por acaso é a ex-BBB, Adélia? Menina, ela fez uns stories. Gente, o mundo do reality é um mundo... Gente, que engraçado, né? É Adélia. Achei engraçado a advogada ter a advogada. E aí uma ser deu um reality e a outra ser deu outro. Lembra da advogada que chorou porque queria comer melancia? O Adélia, grande Adélia. Beijo para a doutora Adélia. Ela é advogada da doutora Deolando. E ela que fez toda essa questão também do contrato para a saída da Deolando e da Pétala. Então, conta da Pétala. Foi ela que pegou ali o contrato e falou assim, peraí, que eu estou vendo uma brecha boa aqui. Peraí que aqui tem outra. Ela falou, gente, que o contrato é muito mal feito. Jurei. Diz a advogada da Deolando e também que ajudou a Pétala. Pois bem, gente, a Pétala saiu. A Pétala caiu. Só que a saída da Pétala foi um pouco mais caótica. A da Pétala foi mais caótica? Por um motivo, Rê. Qual? A da Pétala, existem dois textos. A da Deolando ficou claro. Nós vimos a Deolando bater o sino. Ah, é? Eu não vi, mas vocês viram. Não, mostrou. Mostrou. Ela falou, não, não, não. Ah, que eu perdi essa parte. A Pétala ontem foi exibida ela entrando ali no reservado e ela já não volta. Então, não foi exibido pela Record a Pétala batendo o sino e falando o motivo de sua desistência. Entendi. Foi dito que ela foi pedir um atendimento, como se fosse um atendimento médico. Sim. E de lá já não voltou. O que fica confuso é que a Pétala diz que ela bateu o sino e que ela falou ali os motivos que ela queria sair, que ela queria voltar para casa. A Record não exibiu essa imagem. O que para o programa também não é legal. Afinal, gera mais uma teoria para o público do porquê a saída dela ficar nesse sentido de não ser esclarecido. É verdade. Não é? É verdade. Fica uma coisa meio confusa. Vamos ver como foi a saída dela e o texto da Galisteu e também o recado que foi enviado para o pessoal dentro da sede quando leu que a Pétala não estava mais no jogo. Legal. Roda aí para a gente ver. Viu só como fica confusa essa história? Nossa. No comecinho, vocês prestaram atenção na fala da Galisteu? Bem no comecinho? Pétala não está... Ah, vamos ver de novo. Porque aí a gente observa o que a Moranguinho falou. Não precisa ser o vídeo inteiro, tá gente? Só realmente comecinho. Quando a Galisteu fala e depois já pode voltar para a gente, para a gente analisar tudo isso. Roda aí o comecinho do vídeo. A gente analisar não, você explicar. Porque está tudo confuso, né tia? Eu e a tia, a gente fica sabendo aqui? A tia ainda não veio ontem? Serena, eu estou perdida desde o vídeo do Brito Júlio. Você já teve uma ideia? Não entendi até agora o que ele quis dizer com aquilo. Não entendi porque eu venho aqui todo dia. Senão também não estava acompanhando. Para mim ele falou que nem o Bial falava no final que eu não entendi nada. É igual faltar da escola, né? Sem falta e aí o professor continuou com a matéria. Isso, eu estou assim, sabia? Parece que eu faltei na escola. Ainda bem isso. Gente do céu. Passou por um atendimento e optou por sair da fazenda. Então lá fora que ela optou, digamos. Não, ela passou por um atendimento. Então não disse que ela pediu um atendimento. Ah, passou por um atendimento. Quem pediu, quem mandou, isso não é dito. Exato. E ela optou. A partir do atendimento, ela optou por sair. Agora, porque a advogada falou, porque... E ela fez algum exame e o médico falou que não, sei lá. Por isso que a saída dela ficou muito mais confusa do que a da Deolane. Sim, que a Deolane bateu e saiu. O jogo foi tão às claras que todo mundo acompanhou as manifestações das irmãs lá na Itapcirica. Nossa, é verdade. Então assim, tudo da Deolane, querendo ou não, foi muito mais bem explicado no sentido do que aconteceu. Foi outro reality. A gente comprou passo a passo. Exato. Foi um outro reality. Um reality dentro do reality. A Itapétala, por mais que ela já tinha falado que queria sair, que a família tinha que se movimentar assim, falando que tentaria tirar ela do reality, depois falou, não, não tem como tirar ela do reality, não vai dar certo, a gente tentou, mas não deu certo, deixa quieto. E aí ela sai. Ficou uma coisa meio esquisita para o público de o que realmente aconteceu. E você sabe. Para essa saída. Há boatos de que ela ficou por volta de duas horas batendo um papo até essa saída dela acontecer. Quando ela entrou ali no reservado, que ela ficou um bom tempo, não foi meia horinha assim. Mas eles a chamaram para o reservado. Não ficou claro isso, Rê. Entendeu, tia? Porque no começo do texto da Galisteu, não fala que nós chamamos e nem fala, a Pétala chamou. É, fala, passou por até de verdade, fica meio válido. Mas não tem boatos de que ela pediu ou que eles chamaram? De fato, a advogada Adélia, ex-BBB, sempre bom reforçar, ela decidiu entrar com um pedido sim, para que a Pétala saísse. Isso é engraçado. Pelo visto, existe essa suposição de que isso foi para frente, de que ela conseguiu sim essa brecha e aí por conta disso, talvez a Pétala foi chamada. Mas a decisão final, então, foi da Pétala. É, sempre cabe a pessoa. Mas não mostrar ela batendo o sino, tudo isso não ser exibido, eu acho que é mais uma vez um tiro no pé na própria fazenda. Então é o Carelli fritando. É. Nossa. O Brito Júnior, já que você não entendeu uma coisinha, o Brito Júnior, no vídeo dele, ele supôs a cena que aconteceu ali para ter essa roça falsa. Conta, explica. Na versão de Brito Júnior, foi o seguinte, os bispos chamaram o Carelli e falaram o seguinte, Carelli, você não vai botar ordem nessa Deolane, o que está acontecendo? Está fugindo ali do limite há um tempo. Precisa resolver. Precisa resolver. Você não dá um jeito nessa mulher. Precisa resolver. Deu para entender? Precisa dar um jeito nela. Um jeito nela. Como a gente tira a pessoa antes da hora, antes do final. Mas o que a roça falsa tem a ver com isso? Porque a roça falsa foi um mecanismo que fez com que a Deolane desistisse do próprio programa. Porque ela achar, por ela achar que não teria chance. Justamente. Apesar... Por ser uma amamelada, segundo as irmãs e a mãe da própria Deolane. Porque como ela não voltou e voltou a Bárbara, acho eu... Mas aí que está, como também o Arthur falou ontem, deu 43 a 57... 47 a 53. 5% de diferença. Foi muito pouco, foi muito pouco. Então, assim, o que acontece no resumo da ópera, obrigado, tia. É que, gente, a Fazenda está muito fragilizada. Nossa senhora, a Fazenda virou uma chácara. E olha lá. Virou um triplex na cabeça de alguns, viu, tia? Porque tem cabeça aí que está fritando, com essa edição rezando para acabar. Nossa senhora. Porque está babado. E está interferindo também na convivência de todo mundo com a Galisteu, porque a Galisteu também... Nossa, deve estar desgastada. Claro que não tem como não imaginar, que ela não está irritada com essa história toda. Lógico, coitada também. Ela está no meio disso tudo, olha aí, ainda. Mas a Pétala voltou para casa, a família comemorou, a Deolane comemorou também nas redes sociais. Está todo mundo feliz aqui fora. O grupo da Deolane está se achando o supra-sumo do reality. Que coisa, hein? Olha, agora eu vou assistir para ver o que vai dar. Por isso que a audiência está aumentando. É, exato. Por isso que a audiência está aumentando. Ah, por isso que a audiência está aumentando. Aí a turma arranjando advogada e eu perdi uma. Segunda culinária é torta folhada de chocolate branco do Renato Kuk. Oba, adoro. É o supra-sumo, essa torta. Olha que linda. Lina. Olha. Renato Kuk, você tem um toque, né? Quem vai ficar? Você não acredita que o Heitor pediu para eu ficar? Pediu para você ficar? Pediu. Porque ele achou tão linda, ele acha que combina comigo, né, Heitor? Não, mas quem vai ficar? Eu, tia. Ah, pediu para você ficar. Pediu para eu ficar. Então, nos encontramos daqui a pouco. Arthur, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.